Galera, velhos tempos aqui de volta e hoje estamos aqui para mais um vídeo no canal Joga Velhote Para mais um vídeo de Minecraft e para mais um vídeo da série Mundo dos Cachorrinhos E eu estou aqui de volta com a minha mãe, oi mãe Oi Galera, eu sei que vocês comentaram que a gente passou dois dias sem gravar essa série Mas hoje estamos de volta e para quem assistiu no último episódio Viu que a gente fez uma fazenda aqui com vários animais, galera, aqui no nosso último episódio, ok? Uma fazenda bonita, né? É, muito bonita, muito legal mesmo, vários animais E muita gente sugeriu que a gente fizesse um local para plantações, para a gente cultivar algumas coisas E é o que nós vamos fazer hoje na nossa fazenda E galera, se vocês têm alguma sugestão para que a gente faça na nossa fazenda, comenta aí nos comentários E se você gosta dessa série, deixa logo o seu like que é muito importante, ok? Mãe, aqui temos vários espaços, onde será que a gente vai fazer esse local de plantação? Eu acho que ali atrás da casa, né? Ah, é? Aqui? Ao lado aqui desse curral aqui dos porquinhos Ah, tá, certo, aqui seria um local bom mesmo Só que a gente tem que nivelar tudo Nivelar, cortar essa grama, né? Mãe, peraí, bora fazer assim Vamos escolher um cachorrinho aqui para vir com a gente para ajudar, né? Porque a gente não pode chamar todos Vamos lá Pega primeiro Será que tem filhote aí? Acho que não Por enquanto não, vai Eu vou levar Eu levo um, tu leva o outro, né? É, eu vou escolher aqui Deixa eu ver Eu vou levar o Bidu Vai levar o Bidu? Eu vou levar o... Deixa eu ver Eu vou levar a princesa Princesa O Bidu já está comigo aqui É, a princesa está comigo Então os outros estão dormindo E vamos fazer assim Toda vez que a gente fizer alguma coisa Leva um para passear É, não precisar dos cachorrinhos A gente leva um para ajudar a gente Então vamos lá Vamos, princesa Vamos ajudar a gente a fazer Então Eu vou cortando a grama É Mãe, eu li uma coisa que tipo Vamos ver Eu estava lendo os comentários E uma pessoa me falou assim Que se você colocar água na grama Ela some Vamos fazer um teste? Bora Deixa eu ver Deixa eu colocar aqui essa água Bora ver se é verdade Ih, é verdade mesmo Olha isso Ah, não precisa ficar cortando, né? É Colocar água aqui Aí some Só que agora Como é que eu faço para tirar essa água? Pera aí Deixa eu tirar Eu acho que tem que pegar um balde vazio A gente pega um balde vazio E pega a água de volta Pronto Olha Foi uma estratégia boa O Bidu desceu na água O Bidu, deixa eu tirar aqui Deixa eu tirar essa água daqui Vira que a água carregou o Bidu Pronto Aqui, ele estava tomando banho Vim Bidu Vim Bidu Pronto Agora a gente tem que Acho que essa parte aqui está nivelada Acho que está boa, né? Não Já falta o restante aqui É, porque se bem Essa partezinha Vai cuidando que eu vou cortando É, mas espera aí Primeiramente a gente vai Deixa eu colocar aqui Porque essa parte da Da nossa plantação Vai ser um pouquinho mais alta Então deixa eu deixar aqui um pouquinho Eu acho que a gente Ah, mas dá muito trabalho, né? É, porque senão vai ter que tirar tudo isso aqui É, é muita coisa É Então a gente pode colocar Eu vou tentar fazer mais Olha, tem outro cachorrinho ali no hidrante E eu li nos comentários Parece que tipo O vermelho É um cachorro de um tamanho O azul É de outro tamanho E tal Fica aí Mãe ajeitando a grama Que eu vou adotar ele Vamos lá Acho que o hidrante É vermelho É um É os cachorros grandes Olha, tem um cachorrinho aqui Olá cachorrinho Tudo bem? Como é seu nome? Olha, ele é macho Então eu vou chamar ele de Rex Rex Seja bem-vindo Rex Deixa eu olhar o Rex Eu vou trazer ele pra cá Eu estou com Rex e princesa Aqui Pra me ajudarem Nessa plantação Que a gente vai fazer Ok? Olha, tá ficando bem legal O Bidu tá ajudando, mãe? Tá, tá fazendo companhia Vigia É, tá vigiando Olha, tá de bonitinho Olha aqui O Rex, mãe Apresenta o Rex Olá, deixa eu olhar o Rex Aqui, ó Eita, grandão, né? Vamos lá Deixa eu te ajudar aqui E a gente vai fazer Opa Deixa eu ver aqui Deixa eu só ver uma parte Porque essa Essa parte da plantação Vai ficar mais altinha A gente coloca cercado Na plantação? Vamos cercar Vai ficar bonitinho É, então Mas vai ser tipo Um cercado quadrado Tipo, não vai ser Assim Bem É, o cercado todo E tal Então Opa, Rex Vem pra cá Deixa eu só tirar Essa granulinha aqui Dá licença Aqui E Essa aqui Pronto Acho que ficou bom, mãe, né? Esse espaço tá bom Tá bom Agora Eu vou pegar a cerca E a gente vai fazer um cercadinho Assim É, não Assim Não cobrir tudo Assim Tipo, só Mesmo Daqui É, mas eu acho Que a gente podia destruir Isso aqui Pra ficar retinho Aqui, ó Qual? Essa daqui? Ah, então pode destruir Vai destruindo Pra ficar retinho Até onde a cerca Vai passar, né? É, mas só que ele vai ficar Um pouquinho mais alto, né? Mas não tem problema Mais alto? Não É É aqui, ó Mais alto que Essa daqui, ó Ah, sim Mas não tem problema Passa a cerca aqui É, só deixar um pouquinho mais aqui Aí eu vou começar fazendo a cerca daqui, ó Daqui Então, vamos lá Daqui Faz a cerca Opa Cerquinha Vem pra cá O que é isso? Por que ela tá assim? Ah, porque eu tô colocando É embaixo Uai Ah, isso aqui é a porta Eu tô Eu tô pensando que eu tô colocando A parte de baixo Eu acho que eu começava Lá de onde a gente acer Olha, ó Ficou tudo retinho Aí vem assim Pra encerrar bem aqui No canto da parede É, mas deixa eu ver Como é que vai ficar aqui Vamos lá Assim Eu vou fazer uma coisa assim Não tão grande Porque senão vai ficar Muito cercado aqui Não sei Vamos ver Até lá na parede Onde é que vai ficar É Cachorritos Não, agora tu encontra Tu encontra aqui com a parede O canto da parede É, então bora lá Aqui Não, eu acho que não era assim Eu acho que tu dobrava Bem aqui Pra encontrar nesse canto Ah, entendi Então tá, peraí Entendeu? Vamos lá Dá licença Rex Rex Vamos lá Aqui Deixa eu ver Aqui Aí essa parte aqui Fica o fundo Fica a parede Ó, o sol tá A gente vai precisar dormir A gente vai precisar dormir Ixi, já Ó, mal a gente chegou Já anoiteceu Deixa eu só terminar o cercadinho aqui Que vai ser a nossa plantação É amanhã a gente Não, porque pode vir Vai vir bichos daqui a pouco Aranha Aquela aranha vai chegar É, vai chegar Eu vou botar logo o pedu lá pra dormir Então coloca ele pra dormir Que eu termino o cercado aqui Aqui Vamos ver Já Então, ó Deixa eu só fechar o cercado aqui Aqui certinho Os meus dois cachorrinhos Eu vou ter que fazer uma casa pro Rex O Rex O Rex tá aqui na frente da cerca Porque o Rex quer brincar Rex, vamos brincar daqui a pouco, tá? Mas é porque agora eu tô trabalhando Vamos lá Acho que aqui tá bom Mais ou menos aqui Rex e princesa Fiquem um pouco aqui O Rex tem que vir mais um pouco pra cá Vamos pra cá, Rex É que o Rex tá aqui na minha frente Então deixa eu só fechar aqui Certinho Ok Opa Falta só esse Pronto Agora deixa eu ver onde eu coloco a porta Eu acho que eu vou colocar a porta aqui, né? Nessa porta aqui Pronto É só abrir Entra Agora deixa eu colocar aqui Princesa Preciso colocar a princesa pra dormir Então a princesa vai dormir E o Rex eu preciso fazer uma casinha Aí amanhã de manhã a gente vai Chama outro cachorrinho pra Pra fazer companhia pra gente Ok? Então vamos lá Deixa eu só ver aqui Cadê a casinha dele? É aqui, né? Aqui A casinha do Rex vai ser Deixa eu ver se tem espaço, né? Pra colocar Aqui já fechou Então eu vou colocar ela do lado da casinha do Spike Olha aqui, Rex Sua casinha é essa, ok? Fecha Agora eu vou fechar o portãozinho lá Pra não entrar a aranha Né, bicho Pronto Fechou Aqui a gente deixa aberto Porque se eu colocar Pronto Ah não, não era isso É o outro Não, bota um portãozinho aí Pra proteger Vou botar Vou botar um portãozinho aqui Pra proteger Melhor, vamos lá Pronto Agora vamos entrar Ó, já tem zumbi pra ali Então vamos dormir Deixa eu dormir Que já Tá Fecha a porta Fechando o zumbido entra, né? Vamos lá Que amanhã nós iremos fazer uma plantação Aqui Ixi Ah, fala que não pode dormir Ah não, pronto Não, deu certo É porque falou que tinha monstros perto Alguma coisa assim Não entendi Mas tudo bem Vamos lá Aê Amanheceu Bom dia Bom dia Hoje eu amaneci muito animada Porque eu vou fazer minha plantação É, vamos lá Vamos trabalhar Primeira coisa Precisamos chamar um cachorrinho Não pode ser o que a gente já chamou ontem, ok? Eu vou levar a Priscila Eu vou levar Hum, deixa eu ver aqui Quem que eu vou levar O... Doguinho Vamos lá, Doguinho Você vai me ajudar Ixi, são iguais É, são iguais mesmo São gêmeos Vamos Aqui Saindo Deixa eles saírem E vem Ah, tá Por isso que a gente colocou Tirou o portão Porque eles tem dificuldade de passar Venham Agora eles passam Vem pra cá Vem, Doguinho Doguinho Tem que vir pra cá Peraí, deixa ele vir pra cá Doguinho, pra cá, ó Aqui Priscila Priscila Eles querem ficar aí Então, bora Deixa eles aí, então, né, mãe Deixa, é Se eles quiserem vir pra cá Eu vou ficar ali no cano Ok, vamos lá Mãe, pra gente fazer a plantação Ah, quem? Ah, chegaram Quem que é? É o Doguinho É o Doguinho, né? A Priscila ficou lá Vamos lá, Priscila Deixa, uma hora ela vai vir Mãe, ó Pra fazer A plantação A gente precisa Mexer no solo Então, pro solo A gente precisa de uma De uma Como é que chama? Eu esqueci o nome da ferramenta Mas eu vou jogar É pra ti aqui Cadê a ferramenta? Eu esqueci Uma coisa pra misturar a terra, né? Deixa eu ver se eu acho ela aqui, galera É isso Cadê ela? Tá aqui Achei É tipo como se fosse uma Sei lá o que que é isso Pega Ah, tá Aí a gente vai mexendo no solo Com o botão direito Pra ele ficar mais assim Sabe, ó Bom pra plantação Entendeu? Isso Aí todos eles Bora fazer assim Uma Não, a gente faz assim É tipo os canteirinhos Não faz tipo Tipo assim Bora fazer vários canteirinhos De Assim, ó Aqui De quatro Por quatro Acho que tá bom Esse aqui, ó É Mas eu acho que podia ser Mais compridinho Do que Então bora fazer mais Bora fazer mais Olha ali O doguinho está pulando E feliz Porque ele quer Comer vegetais, né? Ele é vegetariano Tá, tá bom Agora vamos plantar, tá? Bora fazer mais um Aqui tá muito pouco Mais outro aqui Aqui no final Aqui, ó Pra não ficar Tem um espaço Tipo o jogo Vamos lá Colocando Tá, tá bom Aqui o outro canteiro Só mais um aqui Deixa eu ver Certo Aqui eu acho que Vou fazer mais um pra cá Nesse espacinho bem aqui É, faz um mais compridinho A gente pode fazer tipo Vários canteiros Um só de Batata Um só de Vários Vários Aqui Acho que tá bom Esse aqui Ok E deixa eu ver Deixa eu ver se tá bom mesmo Opa Fechou aqui a porta É Deixa eu colocar mais um aqui No cantinho também É, vamos plantar agora É, deixa eu ver aqui Se tem sementes de que Deixa eu lembrar Se eu consigo pegar Algumas sementes De Do que que é Né? Vamos ver É, o que que tem mesmo? Eu esqueci Deixa eu ver Hum Sementes É Deixa eu lembrar Se eu acho aqui Alguma semente Né? Deixa eu Aqui ó Tem o que que é isso? Sugar Ah Cana de açúcar Eu vou botar É muito bom Bora ver o que tem mais Hum Deixa eu ver Cana de açúcar Aqui Sementes de melão Melão Olha, é bom também É, abóbora Opa Quer dizer, melão é melancia Como se fosse melão Ok É Deixa eu ver o que tem mais aqui Hum Deixa eu ver O que que é isso? Deixa eu ver aqui Seeds Tem de melão É de melancia De trigo também Eu vou jogar aí, mãe Ó Deixa eu jogar aqui Opa Jogar essas aí E ver se pega Essas sementes aí Pra gente plantar Tá Ok Vamos ver Deixa eu pegando aqui Deixa eu ver uma coisa aqui Agora ver Como é que é Carrots Cenoura também Certo Como é que é beterraba Eu esqueci Mas eu vou procurar aqui Deixa eu ver Por aqui tem alguma coisa Vamos Carrots, né Melancia Melancia Já coloquei Peraí, espera, mãe Deixa eu só Segurar aqui As coisas Que eu preciso procurar Hum Deixa eu ver, galera Se eu encontro mais alguma coisa Pra gente plantar O que que é? Ah Tem aqui o trigo, né Pra fazer o pão Que a gente vai precisar Deixa eu ver Hum Já pegamos de melancia Ok Acho que tá bom Por enquanto é só A gente vai plantando esse Vamos lá, mãe Vamos ver se eu consigo plantar Coloca aqui As sementes Eu acho que a terra Ficou dura de novo Tem que fazer É, vai ter que fazer De novo mesmo É Fazer e plantar logo É, verdade Então vamos lá Então vamos lá De novo Tá de novo Tá com a ferramenta aí Tá, vamos lá Deixa aqui Vamos lá Que a gente vai plantando E vai fazendo e vai fazendo Vamos lá Eu vou fazendo Tu vai jogar na semente? Eu vou jogando aqui Primeiro nesse Deixa eu ver se dá certo Bora Aqui Tô colocando uns aqui Vamos lá Bem Tô jogando aqui Umas sementes Olha aqui Certo Eu fiz esse daqui De melancia Essa plantação Essa daqui Vai ser de abóbora Então vamos já Jogando aqui As abóboras Sementes de abóbora Isso, esse aqui ficou já Aí Pera aí Abóbora Ok Temos aqui de melancia De abóbora Agora Olha como ficou de novo Nossa É Vamos Vamos quebrar Vamos A gente precisa fazer um de Esse grandão a gente pode fazer de trigo, né? É Seria interessante Esse grandão de trigo Olha, joga logo Rápido Deixa eu jogar Pera aí Tô jogando aqui Vai Vai eu colocando o solo Que eu vou plantando aí Vamos lá Doguinho Fica pisando no meio Doguinho Você está pisando na plantação Doguinho tá achando As plantinhas Doguinho Não, mas não tem nada não Pode Doguinho é É bonzinho Vai Falta esse aqui Esse aqui Esse aqui Esse aqui Pronto Olha, já tá crescendo aqui, ó É Certo Aqui Temos de cenoura Será que cenoura dá pra plantar? Porque eu tenho a cenoura Deixa eu ver aqui num cantinho aqui Bora ver se dá pra plantar cenoura Ah, dá Vamos lá Então de cenoura aqui Cenouras Ok Aqui Certo Olha isso Olha como é que já tá a nossa plantação Tá bem legal Agora deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui Porque eu lembro que tinha beterraba aqui Só que eu não sei como é que a gente faz pra pegar beterraba Deixa eu lembrar como é que é Tem maçã? Maçã se planta? Eu não lembro Acho que não Mas acho que será que aqui planta? Vou tentar Bora testar Agora tem assim Fazer um teste aqui Aqui no fim Pega a cerca Que ela vai ficar grande Deixa eu ver aqui Se planta Ah, não planta não Aqui não planta Aqui não É Deixa eu ver outros alimentos que a gente pode plantar aqui Deixa eu ver Hum O que é isso? Ah Isso aqui Não sei o que é isso Ixi Isso aqui tem um melon diferente Vamos ver Ah Tem uma cenoura dourada Vamos plantar Vamos Cenoura dourada É legal Ah, batata 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 também Preparar o terreno Mãe tá quebrando Cuidado Não, vou plantar Pera aí Que eu errei Vamos lá Batata aqui Vai lá Vai coisando que eu vou colocando aqui Pera aí Aqui Dá falta aqui Aqui ó Falta nesse Isso Batata aqui E temos que fazer a plantação de cenoura dourada Cenoura dourada fica onde? Mais aí Pertinho da cerca aí É, aqui tá bom Certo Planta aí Planta Cenoura Ah, cenoura dourada não planta Agora que eu lembrei Pera aí Deixa eu ver o que a gente pode colocar no lugar da cenoura dourada Tem a melancia Ok Aqui as sementes Já colocamos O que é isso? Ah, cana de açúcar Eu não plantei Será que dá? Vamos ver Dá Opa, coloquei Coloquei uma Ah, as canas de açúcar não dá Deixa eu ver O que dá mais pra plantar? É... Acho que só vai ficar por isso Essa mesmo Porque não tem mais nada aqui Cocobins Vamos ver isso aqui Sementes Eles estão crescendo Estão crescendo Esse aqui não dá Também Galera, comenta aí nos comentários O que dá mais pra plantar aqui Que eu não lembro, tá? Mas a gente vai deixar esse aqui É... Depois pra gente usar Aqui, maçã dourada Ok Hum... Cana de açúcar E... É isso Ah, é isso mesmo Tá crescendo Então deixa a nossa plantação Já tá crescendo É, tá crescendo Olha A plantação já tá bem Bem avançada E olha aqui O doguinho ajudou a gente Cadê a Priscila? Ficou ali mesmo? Ficou lá Vamos voltar lá um pouquinho Pra cuidar Ó, a Priscila ficou lá preso É, a gente vai colocar os cachorrinhos de volta E deixar aqui as plantações Vamos lá Vamos aqui Vem doguinho Deixa a plantação aí Doguinho não quer sair das plantações Vem pra cá Vai vigiando lá É, vai vigiar aí Então vigia as plantas aí Isso aqui até hoje Eu não sei pra que que serve Galera Galera, pra vocês Saberem pra quem que serve isso aqui Eu não lembro Enquanto... Olha aqui Essa maçã aqui Essa quer dizer Essa cenoura dourada Eu ia plantar Só que não deu muito certo E a gente terminou a nossa plantação aqui Galera A gente vai ficar aqui um pouco com os cachorrinhos E no próximo episódio A gente volta Lembrando Que vocês tem que comentar O que que vocês querem Que a gente faça aqui Será que a nossa plantação Já vai tá totalmente É boa pra colher Não sei Mas já vamos colher também Acho que no próximo episódio A gente já vai colher Então é isso galera Um abraço E até o próximo vídeo Tchau Tchau